Bem-vindos à grande entrevista na Rádio Ondas do Mar. Ora vivam, cá vamos nós para mais um belo momento de conversa. E será a segunda vez que irei conversar com este artista, com este amigo. Da primeira vez que veio ao nosso programa, trouxe consigo Nuno Marques e Pedro Silva. Isto, naquela época, a propósito do Duidade Média. Entretanto, o nosso convidado decidiu lançar-se a solo, lançando, inclusivamente, um disco repleto de temas originais. O disco intitula-se Chegou a Hora. E é verdade, chegou a hora de Rui Porto se ingrar numa carreira a solo. Um homem que respira música, sendo completamente dedicado por esta arte que faz, com muito gosto. Para nos falar um pouco do que foi a sua experiência até então, em diversos projetos musicais, e para nos contar como tem sido e, certamente, o que será agora esta sua carreira a solo, Rui Porto, vem à nossa emissão. Claro está que, numa conversa também repleta de muita música. Do álbum Chegou a Hora, vamos ouvir como o primeiro tema musical desta nossa emissão, a Hora de Ser Artista. E agora, chegou a hora de eu brilhar, subir ao palco e cantar, para vocês que me estão a apoiar. E agora, chegou a hora de eu brilhar, subir ao palco e cantar, para vocês que me estão a apoiar. E com a força que me deram, acreditei que era possível, e trabalhei tantas horas para aqui chegar. Foram dias, foram noites, muitas estradas percorridas, e a vocês, meus amigos, não quero desapontar. E agora, chegou a hora de eu brilhar, subir ao palco e cantar, para vocês que me estão a apoiar. E agora, chegou a hora de eu brilhar, subir ao palco e cantar, para vocês que me estão a apoiar. Eu acredito que nunca é tarde, para um sonho se realizar. O sonho não tem idade, apenas existe vontade, e num artista eu vou querer me tornar. E agora, chegou a hora de eu brilhar, subir ao palco e cantar, para vocês que me estão a apoiar. E agora, chegou a hora de eu brilhar, subir ao palco e cantar, para vocês que me estão a apoiar. E agora, seja para você que me deixa o tempo. E agora, chegou a hora de eu brilhar, subir a um palco e cantar, para vocês que me estão a apoiar. E agora, chegou a hora de eu brilhar, subir a um palco e cantar, para vocês que me estão a apoiar. E agora... E foi assim, este belíssimo tema de Rui Porto, que tem efetivamente um grande gosto, um grande prazer em ser artista. E nós temos realmente muito gosto em ouvi-lo. Rui Porto, que já esteve aqui no nosso programa Salvo Erra em 2019, não quer aqui cometer nenhuma gaffe. E que está de novo connosco. Olá amigo Rui, bem-vindo de novo à Rádio Andas do Mar. Olá João Carlos, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço essa tua hospitalidade toda. Quero dizer que para mim é um gosto estar aqui a falar contigo. Muito obrigado amigo Rui. O Rui que tem Porto no nome, mas para quem não se recorda da nossa outra conversa, não é do Porto, mas também é do Norte. Sou do Norte, com muito orgulho, sou Norteenho, mas não sou do Porto, sou do Distrito do Porto, mas sou de Passos de Ferreira. Exatamente. Da capital do Móvel. Ora, é verdade, senhor senhor. Senhor senhor, ora, o amigo Rui que já tem, por assim dizer, uma grande experiência na música, aliás isso ficou bem comprovado na outra conversa que tivemos, na altura de um outro projeto, ou de outros projetos, porque não era só um. Portanto, isto tem sido um crescendo, não é verdade, amigo Rui? Foi o do Idade Média? Tinha um outro projeto? Isto, toda a gente, e muito me orgulho ter pertenciado à dupla do Idade Média, como é óbvio, foi uma dupla, foi um trabalho que muito me orgulhou em fazer. Desde já mando daqui um abraço para o meu colega, para o Nuno Marques, embora o meu teclista, que nós estamos sempre em contato, somos amiguitíssimos e seremos. Mas, como tal, isto tinha que acontecer. Já muita gente me dizia para eu tentar arriscar mais um bocadinho. Colegas nossos artistas no mundo artístico também me incentivavam a isso, para eu dar o passo para a artista, digamos assim. E isso aconteceu, acabou por acontecer. Falei com o meu colega da dupla, do Idade Média, disse que iria tomar esta decisão e fazer este passo. E assim aconteceu. Aconteceu na altura de pandemia. A pandemia nada que tenha a ver com isto, mas já estava programado eu parar um ano para gravar, gravar os meus temas originais. Já estava programado, foi na altura da pandemia. O que é certo é que eu também não contava que a pandemia durasse dois anos. É verdade, é verdade. Mas isto já estava tudo programado. Exatamente. Portanto, independentemente de acontecer a pandemia ou não, infelizmente aconteceu, portanto, era algo que realmente, um passo que o Rui iria dar. O do Idade Média que o levou a muitos sítios, não é, amigo Rui? Foram ainda uns bons tempos a levar música e alegria. O do Idade Média durou 22 anos. Levou muita alegria, levou o nome da capital do móvel aos mais variados pontos da Europa e de Portugal. Foi um ciclo espetacular, mas pronto, que chegou agora ao seu termo. Exatamente. E chegou bem. Acabou em grama, digamos assim. Isso é que é importante, sem sombra de dúvida. E é bom também as amizades continuarem independentemente do resto. Ah, sem dúvida. Claro, sim. Até porque o amigo Nuno também é um espetáculo e vai daqui da minha parte também. Um grande abraço para o Nuno Marques. Certíssimo. Então, portanto, o Rui decide então gravar, não é, estes temas originais deste disco que agora conhecemos. E que é bem ilustrativo daquilo que o Rui disse há pouco. Porque, no fundo, chegou a hora, não é? Este nome não deve ter sido escolhido ao acaso. Não, não, este nome vem mesmo, foi mesmo escolhido porque o álbum, até o próprio álbum, chama Chegou a Hora. Temos uma música que também chama A Hora de Ser Artista, que tem tudo a ver. E, claro, que não é o acaso. Foi escolhido propositavelmente. Exatamente. Muito bem. O álbum que saiu ainda há pouco tempo, já sente impacto no público? O que é que as pessoas já lhe vão dizendo? É assim, o álbum, o álbum propriamente dito, ainda não sinto impacto. Mas sinto um impacto grande e aqui tenho que enaltecer o trabalho da editora espacial na forma como estão a promover o meu álbum e o meu trabalho. Olha, temos ido à televisão, eles estão a canalizar o álbum para as rádios, também irei sair na revista TV 7 Dias, tudo organizado pela editora espacial, porque eles estão a fazer um excelente trabalho na promoção. E aí sim, aí sinto o impacto das pessoas que me veem na televisão, que já fomos algumas vezes, e nomeadamente esse tema que estamos a levar à televisão, tem tido impacto e o público aí, aí sim, aí já tem uma grande visibilidade. Muito bem. Sim, senhores. Meu caro, já vamos continuar a desbravar este seu álbum discográfico. O primeiro a solo, não é Rui, ou não? Sim, sim, é o primeiro a solo, é o primeiro, este projeto também é fresquinho, fresquinho, o projeto do Porto, e é o primeiro álbum a solo. Exatamente. E portanto, já vamos aqui perceber mais algumas curiosidades sobre este disco. Por agora, e depois de ouvirmos a hora de ser artista, eu convidava o Rui a escolher o tema que os nossos ouvintes vão poder ouvir já a seguir. Bem, deixe-me escolher um tema, um tema ao meu gosto, vamos lá ver. Talvez, talvez, talvez uma paixão. Uma paixão. E a música é uma paixão para o Rui também, não é? A música é uma paixão para mim, sem dúvida alguma. Sem dúvida. E só assim é que pode ser possível, se não fosse uma paixão, é a única forma de nos entregar de corpo e alma e fazer um bom trabalho. Sim, até porque o Rui já tem, podemos dizê-lo, quase 30 anos de música, não é? Porque esses anos do Idade Média, mais agora isto... Ah, são contabilizados, pois claro. Ah, já, são quase 30 anos de música mesmo. Muito bem. Tentinado. Vamos então ouvir Uma Paixão, na voz de Rui Porto, depois voltaremos à cunha. Uma Paixão Não devia existir Uma Paixão Não devia crescer Uma Paixão Só devia nascer Para aquele que quiser sofrer Já longe vão os tempos Que contigo passei E aquelas ruas Jamais esquecerei Foram bons momentos Momentos que eu não esqueci E que de passo naquelas ruas Me fazem lembrar de ti Uma Paixão Não devia existir Uma Paixão Não devia crescer Uma Paixão Só devia nascer Para aquele que quiser sofrer Com o passar dos anos É que eu consegui E agora aquelas ruas Já não me fazem lembrar de ti Não quero mais voltar Não quero mais sentir dor Pois eu já tenho alguém Alguém que me tenha amor Uma Paixão Não devia existir Uma Paixão Não devia crescer Uma Paixão Só devia nascer Para aquele que quiser sofrer É que eu tenho Uma Paixão Não devia existir Uma Paixão Uma Paixão Não devia crescer Uma Paixão Só devia nascer Para aquele que quiser sofrer Uma Paixão Uma Paixão Uma Paixão Não devia existir Uma Paixão Não devia crescer Uma Paixão Uma Paixão Só devia nascer Para aquele que quiser sofrer Uma Paixão Uma Paixão Uma Paixão Música de Rui Porto Com quem vou continuar a conversar mais um pouco Meu caro Rui Este disco Chegou a hora É composto inteiramente por temas originais Certo? Sim É tudo Com 12 temas originais Há mais na gaveta Já gravados Mas ainda não Não fizemos deles álbuns Mas é tudo originais Aliás Assim como o meu espetáculo O que eu irei apresentar ao vivo Será tudo temas originais Muito bem Escritos pelo Rui Ou conta com algum nome da composição da escrita? É assim Os temas foram todos compostos por mim Escritos Boa Embora como este projeto já é um projeto grande E um projeto ambicioso Eu tenho gente que depois Posteriormente Me ajuda Nomeadamente Mas Eu faço a letra Mas claro Há sempre ali retoques a dar na letra Exatamente Eu tenho alguém Alguém que me ajuda nessa parte E também na parte da produção musical Portanto No fundo Alguém que o ajuda A acertar alguns promenores Promenores Exatamente Pronto Mas As letras são então da autoria do amigo Rui Em que é que se inspira para escreveres? Sentimentos Vivências Coisas que vê Que ouve Ó Carlos Essencialmente Tirando 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 Duas ou três letras Porque também tenho Tenho algumas pessoas que fizeram a chinesa E a delicadeza de me dar alguns poemas Tirando Tirando Aquelas que eu fiz e faço Sinceramente Baseio-me um pouquinho em histórias de vida Algo que tenha acontecido comigo Algo que eu gostasse que acontecesse Essencialmente Na vida real Exatamente Por exemplo Estes dois temas que ouvimos até então Portanto A hora de ser artista E agora uma paixão São poemas do Rui Sim Sim Por acaso Esses dois são mesmo meus poemas Bem A hora de ser artista É realmente Fácil de perceber o que é que ele está Porque No fundo o Rui está a agradecer a quem o apoia Não é? Exatamente É precisamente Vai de encontro ao nosso início da entrevista Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora de brilhar Chegou a hora Subir ao palco E cantar Para vocês que me estão a apoiar Claro Chegou a hora de ser artista E agradecer a quem me apoia Exatamente E ainda bem que o apoiam Nós aqui também O apoiamos Eu já o disse várias vezes E é mais Pura verdade O talento O talento merece ser conhecido e reconhecido e valorizado E sem dúvida que o Rui tem muito talento além da experiência como já aqui o dissemos Muito obrigado Muito obrigado Nada Rui É mais pura verdade Há pouco já levantou a pontinha do véu em relação ao seu espetáculo que virá por aí não é? Ainda não teve oportunidade de apresentar este álbum ao vivo ou já? Sem pena televisão, claro Na televisão? É aquilo que se vê Mas já tive uma oportunidade em plena pandemia Num live que fizemos Live streaming Em Braga Que apresentámos 12 temas Mas agora muito breve Eu penso que posso dizer Agora muito breve A casa onde iremos fazer o espetáculo E apresentar o espetáculo Nós dia 23 de outubro Iremos estar com banda a apresentar este projeto novo Na mítica casa portuguesa Bem conhecida de todos nós A Torol em Almagra e Abenha É Iremos estar lá dia 23 de outubro Já agora também posso aproveitar Para dar já os outros espetáculos Amanhã estarei Estarei no Coliseu de Braga A Sol Mas aí é a Sol Depois No início de novembro 5, 6 e 7 Estarei na Madeira Na Funchal Irei estar no dia 5 Na RTP Madeira No dia 6 Na loja de Corações Alpendre Onde será transmitido em direto Para todas as rádios da Madeira Uau E depois irei estar no mês seguinte Em França Dia 13 Salvo erro 13 de novembro E parece que as coisas estão Estão a enreirar Fantástico Acredito que o Rui Claro Partilha do sentimento de todos os seus colegas Estava desejoso de voltar aos palcos Claro que sim Claro que sim Sem dúvida alguma Estava desejoso Felizmente E digo felizmente Eu não vivo da música Não é? Tenho o meu próprio trabalho E não sofri muitas com isto Mas claro que no fundo sofre-se sempre Quem gosta disto como eu gosto Porque eu vou para cima de um palco E gosto Gosto daquilo que estou a fazer Eu gosto mesmo é de coração Quem gosta fazia-me falta Realmente fazia-me falta Sim E tive agora Muito recentemente Uma experiência Que já há muito tempo que não tinha Que foi na televisão Estivemos no domingo passado Ou na TV em Lisboa Em Aueiras E foi a primeira vez Que pós-pandemia Tivemos público na frente Sim Sim E isso já foi um Porque nós já tínhamos ido Muitas vezes à televisão À SIC À RTP Mas sem público Mas sem público E agora apareceu nos público na frente E isto foi fantástico Foi um libertar de sei lá do que Mas foi espetacular Mesmo as próprias pessoas andam desejosas Claro que sim Claro que sim Olha eu próprio também Ver música ao vivo Mesmo no verão Olha eu No verão estava habituado Aqui onde resido Havia sempre aquelas festas E quer dizer Já pelo segundo ano consecutivo Não houve nada Pronto na internet Mas claro Não é mesmo Não é igual Não é igual Não é igual Portanto eu também partilho desse sentimento Ah além do que também Eu integro o rancho folclórico E pronto E estamos parados Igualmente Vamos ver Eu tenho esperança Eu tenho esperança não é Rui Acho que sim Acho que daqui para a frente A coisa vai ser melhor Sim 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 Acho que já vamos esquecer o Covid E Vai ser mais complicado Vai ser mais complicado Mas sim eu percebo o que o Rui quer dizer Tem que ser A vida tem que continuar Vamos ter que se calhar conviver com isto Sim sim Como outra doença crónica Por exemplo a sida Por exemplo Temos que saber conviver com isto Claro que sim É o que é E o que é facto E o que é facto E voltando aqui à agenda do Rui Pronto a coisa parece estar a ficar bem composta E ainda bem Sim sim Nós agora estamos Digamos que isto é uma promoção Digamos para o próximo ano É a única forma de promover este trabalho Claro É agora tentar fazer alguns auditórios É pronto Temos algumas coisas também já pré-marcadas Em auditórios Em bons auditórios Vamos ver como é que corre Claro que sim Ainda sobre esta temática dos espetáculos E antes de passarmos ao próximo tema Que o amigo Rui vai selecionar Portanto vá já pensando nesse assunto O que é que as pessoas Podem então esperar Agora do Rui Porto Em palco Portanto Temas inteiramente originais Já o disse há pouco Primeiramente Temas muito originais Segundo Uma banda Quem Vocês podem ir à minha página Rui Porto oficial E tem lá vídeos Da minha banda a tocar ao vivo E podem apreciar isso Uma banda Por excelência É outra coisa Com muita qualidade Com muita qualidade É verdade Podem ver isso tudo Além dos temas originais Temos uma variedade Uma vasta variedade De géneros musicais E isso penso que leva a agradar o público Nós somos uma banda Que não nos focamos só No género musical Mas sim Temos muitos Vagueámos um bocadinho Pelos géneros musicais todos E isso é muito bom Além do espetáculo De som e luz Que também faz ao caso A empresa que trabalha connosco Também tem um grande som Um grande espetáculo De painel de leds E isso tudo engrandece O nosso espetáculo Rui Porto Claro que sim Portanto Além de ser então Tudo original É ainda diversificado Portanto Desde a música popular Há aqui zomba Fado, rock Não Não O fado Nos espetáculos ao ar livre Claro que passam Um bocadinho ao lado Não é que eu não goste Que eu até gosto bem de fado Sim Mas desde o pop Ao popular Passando por rumbas Passando por boleiros E devemos ter um bocadinho de tudo Exatamente Muito bem Sim senhor E estamos a falar De quanto tempo De espetáculo Claro que isto Pronto Pode ser muito relativo Às vezes Depende do evento Mas Em geral Já está tudo Já está tudo mencionado No nosso raider técnico E na nossa tabela De preço O nosso espetáculo Vai ter a duração De duas horas Duas horas Muito bem Sem intervalo Ou pão Sem intervalo Sempre a Como eu costumo dizer Sempre a bombar Ora pois É Tem que ser O intervalo corta um bocadinho O espetáculo Também é verdade E nós não queremos Exatamente Quebra ali um pouco Uma coisa é Se for um espetáculo De outro tipo Agora a nível musical Talvez Não seja Grande ideia Muito bem Amigo Rui Vamos lá então A mais um tema Vai ser o penúltimo Deste programa E Com o que é que vamos Brindar os nossos ouvintes Agora Vamos brindar agora Com um tema Uma balada Uma balada muito bonita Que eu escrevi Quando tinha 17 anos Uau E é verdade Escrevi e compus Quando tinha 17 anos E só agora É que É que foi gravada E vem gravada Por todos os meus músicos Que é O Mundo de Maravilhas E esse mundo De Maravilhas E isso por acaso Leva-me a fazer Uma questão Muito interessante Esse mundo de Maravilhas Em que se inspirou De certa forma Para escrever essa música Com 17 anos Hoje Ainda existe Ainda escreveria A mesma coisa Se calhar não Se calhar não A mentalidade é diferente É diferente Os anos eram diferentes Era tudo bem diferente Quando eu tinha 17 anos Claro que sim Era um mundo de maravilhas mesmo Pois Pronto Tinha Teria as suas coisas Menos boas Mas se calhar As boas que havia Superavam as menos boas Não é? Completamente Completamente Muito bem Vamos então ouvir Essa belíssima balada Na voz do nosso convidado Rui Porto Depois regressaremos Para a última parte Da nossa Grande entrevista Vejo um paraíso Todo colorido Onde o ar é puro Onde as aves cantam Música suave E vejo um lago Onde alguém se banha E de repente Conheço o que és tu Tu o que eu procuro E o tempo passa Sem te encontrar Corro para ti E tu para mim Sinto que o tempo Me vai despertar Não posso recordar Não posso recordar Ah 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 És a mulher Que idealizei E que na vida Eu não posso encontrar Talvez por eu ser pobre E tu seres nobre Só nos meus sonhos Eu te encontro Conheço o que és tu 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 o que eu procuro E o tempo passa Sem te encontrar Corro para ti E tu para mim Sinto que o tempo Me vai despertar Não posso recordar Não posso recordar Ah 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 Conheço o que és tu Tu o que eu procuro E o tempo passa Sem te encontrar Corro para ti E tu para mim Sinto que o tempo Me vai despertar Não posso acordar Conheço o que és tu Tu o que eu procuro E o tempo passa Sem te encontrar Corro para ti E tu para mim Sinto que o tempo Me vai despertar Não posso acordar A voz de Rui Porto em mais um dos seus belíssimos temas Que compõe então o álbum Chegou a hora E ainda bem Em bom tempo Chegou efetivamente a hora De conhecermos este trabalho Do nosso amigo Rui Porto O Rui Que há pouco já o disse Tem outra atividade Para além da música E julgo que isso até tinha sido também Falado da outra vez O amigo Rui Trabalha Pois claro Nos móveis Não é assim? Sim Eu não fosse eu do Passo de Ferreira Da capital de móvel Tenho uma pequena empresa de móvel E sim Muito bem Pronto Conciliar isto com a música Acredito que Deve ser Fácil Mais ou menos Não é muito fácil E explico porquê Porque Assim eu Além de ser empresário Além de ser patrão Sou um patrão Trabalhador Não é? Claro Sou o primeiro a chegar à fábrica Não é para ser patrão Não Não Tem que andar à luta Tem que ser assim Sou o primeiro a chegar O último a sair E por vezes E agora Desta forma Porque O projeto Rui Porto Está a dar um pulo Muito grande Muito rápido Muito rápido Entre entrevistas Provisões Agendamentos Disto e daquilo Tenho que perder algum tempo Mas tem que ser Agora esta fase Está a ser muito rápido Tudo muito rápido Ainda bem que é assim Só que Aqui a nível de trabalho Claro Que me complica um bocado a vida Mas tem que ser Tem que ser Claro Exatamente Lá está mais uma vez Aquilo que o Rui disse Que é O gosto Que tem Pela Pela música E que não quer Deixar Deixar Por nada E pronto Costuma-se dizer Que Com boa vontade A coisa vai Se conciliando Sim claro Sem dúvida Muito bem Sim senhores Na opinião do Rui Vai marcar Claro que isto é muito Relativo O Rui se calhar Pode dizer aqui Que é o A hora de ser artista E se calhar Pois o público Até restar mais De uma paixão Isto é um pouco Relativo É como eu lhe digo Sinceramente E a minha opinião A opinião De cada um Isto é relativo Ponto Claro Agora é o seguinte Eu posso lhe dar Assim muito rapidamente Uma Uma situação Por exemplo A editora E as televisões Estão a apostar Num tema Que é o tema Festa na aldeia Sim Que sinceramente Não é o tema Que eu mais gosto Do álbum Não é nem de perto Nem de longe Tenho outras músicas A paixão O destino da vida O mundo de maravilhas Temas com muito mais Saudades de ti Com muito mais Presença Com muito mais Musicalidade Mas De uma certa forma Por exemplo A espacial Indicou-nos Para ir à TBI Neste fim de semana E a TBI Foi unânime A escolher Logo a festa Na aldeia Porque era a música Que se mais Identificava Com o programa Com o programa Ora Pois bem É uma música Mais popular É uma música Mais popular Mais animada É assim As pessoas Por acaso É a música Que está a sair E é que está a ter Mais visibilidade Exatamente Agora Se me pedir a mim Para escolher um tema Ao meu gosto De qual eu gosto mais Eu posso lhe dizer Que por exemplo O Mundo de Maravilhas E Saudades de ti É o tema Com mais musicalidade Do álbum Mas se agora Agora estamos aqui A dizer Será que é esse Que vai Que as pessoas Vão gostar Isto eu não sei Vamos esperar Para ver Exatamente Sim claro Isto A minha questão Foi um pouco Bem tendo em conta A opinião Do Rui Porque lá está O público É soberano E se o público Escolher outra Pronto é É outra Que é sucesso Aliás Houve um grande exemplo Que eu tive aqui Há uns tempos Quando conversei aqui Com o Toy E ele De certa forma Admirou-se Com o sucesso Estrondoso Do coração Não tem idade Porque lá está Foi o público Foi o público Que fez o sucesso Do tema Pois É sim Pronto É mais um caso Que É o público É que faz sucesso Do artista Sem dúvida alguma Não tenho a mínima dúvida Muito bem Sim senhores Ora Temos então Este primeiro disco Há pouco Disse que Há mais Músicas Na gaveta Eu sei que Esta Esta pergunta Às tantas Ainda é muito cedo Para a fazer Porque este disco É muito recente Mas Certamente Já pensou Num segundo álbum Mais lá para a frente Não Sinceramente Ainda não Ainda não Não Claro que Irei ter que fazê-lo Já tenho músicas Para isso Porque Ou não tivesse 32 originais Exatamente E já gravados Tenho 32 originais Já todos gravados Só estão à espera Agora vamos Desfrutar deste álbum Claro Talvez Meio ano Um ano E depois E depois Logo Exatamente Muito bem Quase Quase A terminar Esta nossa Conversa Tendo em conta Tudo aquilo que Tem acontecido Na sua carreira Seja em Du Seja agora A Solo E tendo em conta Certamente Os sonhos Que ainda terá As ambições Os desejos O que é que Perspetiva Para a sua carreira No futuro Ou o que é que Gostaria que fosse Claro Isto às vezes A gente gostaria De uma coisa E ele Ele é outra Pois Eu gostaria O que eu gostaria Era mesmo Que as pessoas Gostassem Da minha música Claro que Se irei ter Muito sucesso Ou se irei ter Pouco sucesso Isso não sei Também não sou Obcecado por isso Sinceramente Não sou Graças a Deus Não sou Obcecado por isso Mas gostava Sinceramente Também estou aqui Não quero estar aqui A mentir Ou a ocultar Eu gostava Realmente De atingir Uma fasquia Média e alta No panorama Musical português Gostava Gostava E sinto Que isto é capaz Claro que sim Também acredito nisso Sem dúvida Muito bem Se E agora Esta é uma É uma curiosidade Uma pergunta Bastante interessante Se Formos Ao 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 seu MP3 Ou onde quer que Tenha As suas músicas O que é que Poderemos lá encontrar Ou seja O que é que o Rui Ouve E que de certa forma Se inspira também Se calhar Digo eu Sim Sem dúvida alguma E posso dizer Que tenho Três ídolos O primeiro ídolo É o Elvis Presley O segundo ídolo É o Tony De Matos E o terceiro Tony Carreira E músicas Muitas das minhas músicas São São Inspiradas Nesses Três Grandes cantores São inspiradas No estilo De música deles Tento fazer ali Um bocadinho de cada E tenho Algumas músicas Parecidas Mesmo Dentro Desse Desse Night De cantores Desse género Muito bem Sim senhor Portanto Bom gosto Permita-me Diz ele Praticamente A fechar Redes Sociais Rui Onde é que Onde e como É que podemos Seguir As suas Novidades Aquilo que vai acontecendo Na sua carreira Agora é muito fácil De seguir Não é Temos Toda a gente Tem acesso Às redes sociais Instagram Facebook Temos Basta Basta Escrever Rui Porto E aparecerá lá Em quase Todas as redes Sociais Especialmente No Instagram E também No Facebook Muito bem São as redes Com que mais Trabalhamos Exatamente Para Espetáculos E Entrevistas É com o Rui Ou tem também Que passar Pela Espacial Neste caso Pode ser Comigo Embora Espacial É que está A arranjar As entrevistas Mas pode ser Diretamente Comigo Embora Eu tenha Um assessor Que me trata Dessas coisas Mas Pode ser Sempre diretamente Comigo O meu número De telemóvel É como eu digo O meu número De telemóvel E eu podia ser Neste momento Passar a ser A pessoa mais famosa Do mundo Mas eu iria Atender Toda a gente Muito bem Muito bem Assim é que é Grande humildade Tem que ser E por isso E por isso É que se calhar Também Tenho a certeza Disso É que as pessoas Gostam Do Rui Não é Do Rui Artista Mas também Do Rui Ser humano Acredito eu Ah sim Olha Não tenho Não tenho Queixa Daqui Na freguesia Digamos assim Onde eu moro Na minha Humilde aldeia Toda a gente Conhece o Rui Já antes De ser o Rui Cantor Toda a gente Conhece o Rui Por uma pessoa De bem Que ajuda E gosto E gosto De me entregar Aqui às causas Da minha terra Também faço Parte da junta De freguesia E isto Muito me orgulha E gosto De ajudar Toda a gente E foi aí Primeiramente É aí Que nós somos Reconhecidos Isso para mim Vale mais do que Mil músicas As pessoas Daqui da minha terra Reconhecer o Rui Como uma pessoa De bem Para mim Vale mais do que Mil músicas Agora Reconhecem o Rui Como um bom cantor Também para mim Enche-me o ego É óbvio Claro Sim Muito bem Rui Chegamos então Ao final Da nossa Grande entrevista Antes das despedidas Diga-nos só Qual o último tema Que vamos ouvir Nós podíamos terminar Com a festa Da aldeia Mas como Como a festa Da aldeia Já é Já é muito Conhecida Eu penso Que seria melhor Terminarmos Com uma música De qualidade Com muita qualidade Que é Saudades de ti Muito bem E que Já agora Permita-me a questão E que saudades São estas Aqui Aqui neste caso É uma canção Mais fictícia Porque Claro que Temos que escrever Eu felizmente Não tenho saudade De ninguém Porque ainda Tenho toda a gente Comigo Maravilhoso Desde pais Desde pais A esposa De filhos Tenho toda a gente Que me quer bem Está tudo comigo Por isso Saudades Tenho saudades Tenho saudades De cantar Nos arraiais Pronto Ah sim Isso é cardíaco É cardíaco E aí nessa E aí nessa zona Há muito pronto Escolher Não é Rui? É Estamos aqui na zona Zona Do norte Norte No alto minho O alto minho É muito fortíssimo Em festas Completamente Acho que é De todo Portugal O norte É mais festas Muito bem Sim senhor Vamos então terminar Com o tema Saudades De ti Meu caro Rui Foi um gosto Voltar a recebê-lo Aqui na Rádio Ondas do Mar Um grande abraço E muito a êxito Com este novo projeto E com este novo disco Muito obrigado O gosto é todo meu João Carlos Agradeço à Rádio Ondas do Mar A forma como está A promover os meus trabalhos Meu muito obrigado Também mais aqui Um agradecimento especial À editora Espacial Mais uma vez Pela forma que me tem promovido E a todos os meus fãs Que apesar de ter parado Este tempo todo Ainda estão comigo O meu muito obrigado Muito bem E obrigado a nós Rui Por continuar a brindar-nos Com esse seu talento Até uma próxima oportunidade Obrigado Adeus Saudades de ti Eu não vou negar Saudades de ti Eu não vou negar Estou doido para te ver Eu não vou negar Que tu és o beijo bom E o desejo mais gostoso Eu não vou negar A cada dia A cada dia busco o som de tua voz Para minimizar A saudade que me faz enlouquecer Eu te quero Eu te sinto Eu te desejo Eu te espero E me entrego Eu não vou negar Eu te quero Eu te sinto Eu te desejo Eu te espero E me entrego Eu não vou negar Saudades de ti Eu não vou negar Que tenho saudades de ti Eu não vou negar Estou doido para te ver Eu não vou negar Que tu és o beijo bom E o desejo mais gostoso Eu não vou negar A cada dia busco o som de tua voz Para minimizar A saudade que me faz enlouquecer Eu te quero Eu te sinto Eu te desejo Eu te espero E me entrego Eu não vou negar Eu te quero Eu te sinto Eu te desejo Eu te espero Eu te espero Eu me entrego Eu não vou negar A cada dia busco o som de tua voz Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Eu te espero Eu te espero Eu te espero Eu me entrego Eu não vou negar Eu te espero Eu te espero Eu te espero Eu te espero Eu te espero